Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se expressará com espontaneidade e total liberdade. É uma oportunidade que você não deve perder. Sua vida sentimental será essencial para equilibrar suas energias. Mostre-se como você é, assim como o que você realmente precisa. A atmosfera será alegre e harmoniosa. Você não ficará desapontado com as pessoas ao seu redor e as festividades estão chegando. Você está ficando mais apto e ficará satisfeito com seus esforços. Reduz o consumo de doces, eles não são a recompensa ideal. Seu humor alegre está tornando você mais popular do que nunca e será ótimo para relacionamentos. Respire fundo e isso ajudará a encontrar a calma necessária para as reorganizações que está realizando. Humor Você vai precisar se distanciar das pessoas ao seu redor. Hoje seu desejo de reconhecimento está em plena evolução. Você será capaz de se reconciliar com todos. Estar em boa companhia o ajudará a prosperar. Seu moral está melhorando. Você está dando um grande soco e vai compartilhar essa energia com as pessoas que vê. Amor Eles vão tirar você de suas caixas, mas isso terá consequências positivas. A sua naturalidade será o melhor recurso de sedução, para convencer o seu parceiro ou a pessoa que deseja conquistar. É hora de deixar ver a chama que te acende. Você criará um ambiente que não deixará seu parceiro indiferente e usará a seu favor. Resista a tentação de se isolar. Você é quem tem que fazer as coisas acontecerem hoje. Sua vida amorosa parece muito boa e você será mais persuasivo do que o normal. Sua necessidade de brilhar inspira seu parceiro. Então deixe-se viver e aproveitar. Dinheiro Hoje parece ser um dia muito ativo e positivo em termos de contatos. A uma fonte de renda vista. Você é como uma roda livre. E com razão. Você será capaz de tomar mais iniciativa do que o normal. Você terá muito pouco tempo para fazer tudo o que deseja, a menos que se isole do mundo. Trabalho A sorte está do seu lado para reforçar suas qualidades profissionais. Pegue-o na hora. Seja responsivo. Você pode retornar ao seu trabalho com energia neste sábado, se realmente precisar. Este é um bom dia para o desenvolvimento no sentido amplo da palavra e para fazer contato. Vá em frente. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.